Ihá! Olha meu kart novo, cara! Olha só, pessoalzinho, como o meu kart é lindo! Ele é amarelo! E hoje eu vou pra escola com ele, porque hoje é o dia dos veículos malucos! Eu vou entrar aqui, ó, à esquerda! Yeah! Olha só! Ai! Meu Deus! Eu bati meu kart! Ah, não! Bom! Olha como ficou a pintura dele, toda amassada! Mas não tem problema, porque o bebê-aranha conserta tudo! E aí, pessoalzinho? Eu cheguei... Olha quantos veículos bonitos! Nós podemos ver o do bebê-homem-aranha amarelo! Hehe! Eu adoro minha moto amarela! Ele gosta da moto amarela e do bebê-topetudo! Hehe! Olha o topete dele! Ele tem uma laranjada e a bebê de boné tem uma branca! A bebê de chupeta, a bebê-lis, tem uma rosa! E a bebê-guen, uma rosa pink! Como eu amo ela, cara! O bebê-sônica tá... Hehe! Ai, eu não tenho moto e nem carro! Hehe! 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 O bebê-sônica não tem carro, tadinho! Hehe! O bebê-sônica não tem carro! Ele é pobre! Ele é pobre! Hehe! Hehe! Ah! Ah! A bebê-lis tá trolando ele, cara! Isso não é certo! Bebê-lis, você não pode tratar ele assim! Hehe! Eu tô muito triste! Não calma, bebê-sônica! Eu deixo você andar no meu kart! E bebê-lis, pare de falhar isso pra ele! Vem aqui, bebê-sônica! Pode experimentar! Hehe! Tá bom, bebê-alanha! Muito obrigado por você me emprestar o seu kart! Agora eu vou andar no kart do bebê-alanha! Hehe! Olha como eu sou bom! Olha como eu sou bom! Hehe! Hehe! Eu vou muito longe! Hã? Ele é muito feroz! Hehe! Eu vou andar muito... Hã? Uma curva! Uma curva! Ah! 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 Hehe! O bebê-sônica bateu na minha motinha! Olha só! Olha só o que aconteceu com ela! Hehe! 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 Ah, bebê-lis, você tem que se preocupar com o bebê-sônica! Amor, você consegue depois! Não, bebê-sônica! O que aconteceu, cara? Ah! Você estragou meu kart! Não! Ele estragou meu kart, mas ele não tá bem! Eu vou ter que levar ele pro médico, cara! Bebê-sônica! Ai, meu Deus! Eu vou ligar pra ambulância! Eu vou ligar pra ambulância! Ele estragou meu kart! Não, 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 não! Como que eu vou fazer? Eu já sei! Vou pedir ajuda da tia May! Tia May! Tia May! Você salva o bebê-sônica? Ah! Claro! Claro, garoto! Vou ligar para... Tia May! Que coisa feia! Eu mesmo vou ter que conseguir a ambulância! Eu vou pegar meu kart e ir no hospital! Ai, minha nossa senhora! O meu kart tá todo capenga! Ele não anda direito! E as rodas estão estragadas! Mas pelo menos eu tenho que salvar o bebê-sônica! Eu já sei! Vou pedir a ajuda daquele carro branco ali na frente! Para, 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 para! Senhora, senhora! Quem é você? Eu preciso de ajuda! Sai da minha frente, garoto! Eu não vou ajudar ninguém! Nossa, como ele é mal educado, cara! Eu vou ter que chamar meu papai! Olha o barulho de ambulância! Ai, eu acho que eu não tô passando bem! Ele caiu! Tomou um tombo! É verdade! Ele andou e... Pau! Ah, galera! Eu acho melhor vocês pararem de rir dele! Ele tá fazendo uns barulhos estranhos! Ai, que nojo! Ah, que cheiro de pum é esse, galera? Não é porque eu sou verde que eu saio do pum, não! É! Cor de verde é de pum! Só porque minha mamãe é verde! O que aconteceu com o azulão? Ele caiu de kart! Ele caiu de kart! Isso tá me cheirando estranho! Eu acho melhor vocês saírem daqui que aqui pode acontecer uma bagunça! Se essa criancinha acabar quebrando uma perna, a culpa vai ser nossa! Corre! Haha! Hulk tá andando em prédio! Ó, prédio ser muito alto! Hulk vai andar aqui! Hulk não deveria andar em prédio! Ah! Hulk, Hulk, cuidado pra não cair! Hulk... Ah, uma escada! Hulk desviar! Hulk ser muito verde! Agora Hulk bem bonitinho! Hulk não poderia fazer isso, hein? Ah, Hulk tá me cuidando! Ah! Ah, estamos com uma emergência! Homem-aranha! É o Homem-aranha da ambulância! Eu sou médico! Tem uma emergência bem ali atrás! Saiam da frente, minhas senhoras e meus senhores! Ai, com licença, com licença! A ambulância está chegando! Aqui que está! Aqui, 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 aqui! Ai, meu Deus! O Hulk está correndo perigo! Hulk, 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 Hulk! Meu Deus, grandalhão! Ele está dodói! O que aconteceu, Hulk? Ah! Hulk cair lá de cima de prédio! Ah, meu Deus, Hulk! Teremos que tratar a sua ferida! Eu vou ter que te colocar dentro da ambulância e levar pro hospital! Ah! Você é muito pesado! Ai, meu Deus! Como o Hulk é pesado! Eu não consigo enxergar nada! Ah, Hulk, Hulk, Hulk! Vem aqui, vem aqui! Vou te colocar na ambulância! Pronto! Você está aí em cima! Tome cuidado, Hulk, pra não cair! Nós vamos chegar já já no hospital! Se segura, grandão! Uhul! Diretamente salvaram o Hulk! Ah, depois de um tempinho, deixei o Hulk no hospital! Mas peraí! Esse é o kart do bebê-aranha! Oh! Quase que eu bati nele! O que aconteceu? Cadê o bebezinho? Papai, papai, papai! Eu estou aqui! Eu estou aqui, cara! Hã? Eu estou ouvindo uma voz! Cadê? Bebê-aranha! O que aconteceu? O seu kart está preso ali! Papai, precisamos da ajuda! Ô, bebê Sonic, bateu meu kart e está caindo na escola! Preciso que você me ajude! Ah, meu Deus! Tadinho! Calma, bebê-aranha! Calma! Que o papai vai... Calma! Que o papai vai te salvar! Vai salvar o seu amiguinho também! Suba na ambulância do papai que nós iremos lá para a escola! Se segure, bebê-aranha, que o seu kart está bem seguro em cima da ambulância! Papai, a gente já está chegando, cara! Claro, bebê-aranha, estamos chegando aqui, ó! Já é a entrada da escola, mas ela é estreita! A ambulância passou! Agora nós iremos ali salvar o bebê Sonic, tadinho! Bebê Sonic, nós chegamos para te salvar! Eu e o meu filho, bebê-aranha! Aqui, bebê-aranha, vamos fazer aqui! As primeiras checagens... A pressão dele está boa! Vai, bebê Sonic! Vai, bebê Sonic! Vai! Ah, eu já sei o que a gente pode fazer, pestinha! Nós só precisamos fazer isso! Pronto! Ele subiu e levantou! Agora ele está bem de saúde! Muito obrigado, Homem-Aranha! Você salvou tudo! Haha, de nada! E se você quiser um lançador de teia igual ao Homem-Aranha, clica no link da descrição, que agora o Homem-Aranha vai cuidar do kart do bebê-aranha! Aqui ele está, Dodói! Vamos lá, bebê, para a oficina! Que pap that 27? Vamos lá, hein? Vamos lá! Obrigado.